Banda de Javô é show Mas sem mim você não vive, sem meus cuidados amor Fala baixinho comigo, a sua dona chegou Vem aqui, que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando Vem aqui, que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando It, junto Sentado, calado It, junto Sentado, calado Se tem uma coisa que me deixa passada É gritar comigo, sem eu ter feito nada Se tem uma coisa que eu não admito É gritar comigo Você gosta de mandar, você só me faz sofrer Você só sabe gritar, e grita sem saber Mas sem mim você não vive, sem meus cuidados amor Fala baixinho comigo, a sua dona chegou Vem aqui, que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando Vem aqui, que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando Vem aqui, que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando Sit junto, sentado pra lá Sit junto, sentado pra lá Você gosta de mandar, você só me faz sofrer Você só sabe gritar e grita sem saber Mas sem mim você não vive sem meus cuidados, amor Fala vestinho comigo, a sua dona chegou Vem aqui, que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando Vem aqui, que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando Vem aqui, que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando Vem aqui, que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando